Bom, vamos lá. Militar revela como eram os bolsonaristas na porta dos quartéis. Pelo que eu entendi desse vídeo, é um cara que ele era milico, mas ele não era de direita, ele era de esquerda, e aí ele meio que contou como é que era, como é que funcionava o rolê dos bolsonaristas milico. Bom, sei lá, vamos ver isso aí. Tem uma coisa que eu me pergunto todos os dias, não é como é que o cabelo é bonito, mas... Ai! Inclusive, vamos fazer um momento de análise aqui. Legal, hein? Legal, hein? Litares. A época que os bolsonaristas estavam na frente dos quartéis, né? Fala, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Dei meu like já, obviamente. O marcante pro Brasil. Qual período paleontólogo? Né? Só que aí, uma alma boa, o nome dele é Luizinho. Paleontólogo não era pra ser, tipo, paleolítico? Paleontólogo não é o homem que trabalha? Período paleontólogo existe? Eu achava que paleontólogo era, tipo, sei lá... É... Publicitário. Não? Ele veio relatar pra gente como foi essa experiência, sim, gente. De quase morte. E assim, eu tenho medo de bolsonarista de verdade. É o tipo de pessoa... É o tipo de pessoa... Igual doido, bêbado na rua, que se eu vejo, eu evito, eu passo pro outro lado, eu desvio... Ou então começa a gritar que nem um maluco, porque o cara vai falar, esse aí é louco... Peraí, vamos voltar aqui que eu me perdi? Na rua, que se eu vejo, eu evito, eu passo pro outro lado, eu desvio... Grita! Eu mudo de rua, né? Se faz de louco, começa a latir... Vixe, eu já falei isso. Mas se você tá andando na rua e algo de estranho começa a acontecer e você começa a latir, você espanta todo mal em volta, mano. Todo mal, todo bem, você espanta tudo. Por quê? Você vira o louco. Tá ligado? Você é o maluco. Eles são assustadores. E eu tô muito curioso pra saber o que foi. Você é mais assustador. Eu perdi até um pouco o costume, tem um pouco de tempo que eu não gravo. Eu quase que eu esqueci da intro, mas eu não esqueci. Eu sou esmergador muito bem menos. Ah, mas eu vejo. Caralho, olha a intruzona! Caralho, num fundo numa nuvem, ó. Eu não sei se eu já falei, mas o nome dele é Luizinho Fotocópia. Pra mim, já começamos muito bem. Eu gostaria muito de saber se esse nome foi dado no exército, porque ele tem muito cara de nome de quartel. Luizinho Fotocópia. Gente, muita cara. Porque assim, com todo respeito. Luizinho Fotocópia. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. É um nome ruim. Luizinho, você parece ser um... Gostei muito! Nome ruim, Luizinho Fotocópia. Muito foda! E o AD vai passando, né? Segurou? Já acabou o AD já? Caralho, os AD de janeiro são rápidos, né, mano? Vambora. Luizinho, você parece ser um querido. Aqui a gente tá vendo aqui sua afeição, né? Aqui... Não tô. Ó, ixi, chega, parece que sou eu um pouco. Agora já não sou mais eu tanto. Mesmo com o traje típico, né, do exército. Mas... Legal. É um perigo ruim. É, vai fumando o USB ali, né? Medo de morrer, né? Olá, como foi servir o exército bem no ano em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis? Que sorte, né? Tipo, tem tantos anos pra você servir. Eu acho que pra servir, obrigatório, é um ano só. Você tem uma oportunidade em toda a sua vida. E você pega logo a pior época de tudo. Mas será que ele serviu por obrigatório? Nem o período mesopotâmico seria tão ruim, né? Nossa. Lá, pelo menos, as pessoas tinham respeito. Era melhor. Ai, saudade dessa época, gente. Mano, pior que ser escalada ali pro exército nesse ano é um bagulho ruim mesmo. Gente, as torres dos incas e dos aztecas eram... Ai, melhor ponto turístico, viu? Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu ânus isso. Ah, entendo. Já vi alguns. O que vai ter de homossexual nesse comentário. Ai, gente, faria um Luizinho fotocópia? Já viu o gay ter limite do lugar do planeta? Não tem, não combina. Faria, Luizinho fotocópia. Mas ele tem que tirar essa barbinha, que senão ele vai passar no meu gogó. Vai arrepiar, Luizinho fotocópia. Essa barbinha não casou comigo, não. Ninguém entrou no meu ânus, mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra caralho, era. Porra, a gente chegava todo santo... Cara, é pior que é mesmo. Eu acho que esse pá foi o melhor momento, chat, pra você servir o exército. Porque, pensa, se você pegar pra servir o exército agora, um aninho, o que vai ter de legal? Porra nenhuma! Vai ficar lá pintando poste, tirando a vordaninha da calçada, carpinando. Pelo menos, tinha uma... Puta, será que o quartel hoje vai ter uns caras com uns chapéuzinhos de alumínio? ...dia, e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente cantos do exército e nacionais e a gente ficava tipo, que porra é essa? É que é um mico tão grande você ser... Desculpa, na minha humilde opinião. Fã do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem eleitor. Ele tem um fã clube, né? É muito diferente. Passa um plano, manda um mimo. No caso, o mimo deles é pix. Mas eu gostaria também, não vou estar mentindo pra ninguém aqui. Mano, eu ainda um dia vou... Deixa abaixar um pouco o negócio. Eu vou vir com o Twitter, uma fake news, que o Bolsonaro tá precisando de doação. E eu vou botar meu pix lá, caralho. Ah, um 71 estelionato. E daí? ...me sentindo meio feio, né? Quero vir me pegar. Eu vou me afastar só um momento. Vou jogar no WhatsApp, vou jogar... Mano, eu não vi hoje... Eu não vi hoje o trale do jornal Hoje fazendo AD por IA de plataforma de cassino online? Os WhatsApperson, os caras não conseguiram fazer o trale da Globo, mano. É um âncora de um jornal grande da Globo. Os caras fizeram ele fingir que tá falando que o Subway Money dá dinheiro, cara. É o trale, é, né? Cesar trale, ele mesmo. Ele mesmo. Eu tô falando. ...vocês veram o look no panorama? Porque parece que eu tô de camiseta normal. É tipo um... Não sei nem dizer, na real. ...tem meio um de pano aqui. Parece uma... ...parecendo uma calcinha, né? Se você olhar melhor assim... ...parecendo uma calcinha que vem de cima. Não é? Imagina se a calcinha desce até a caceta lá e dá a volta. Legal isso. Então pra vocês fixar essa imagem na cabeça. Quando vocês estiverem vendo só isso aqui, ninguém... ...me fala assim, ah, esse meio tá vestido de homem. Não, tô vestido de drag, tá? É outra coisa. É um drag! Vazou a mamileta um pouco. ...eu não venho ao caso. Nem quem era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo, com tamanha bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer p*** nenhuma. Até porque... Porque vocês esquecem, né? Vocês... ...só, assim... Que tem alguns que me assistem, eu fico chocado. No começo de conversa. Mas tem que... Tem, mano. Mas tudo bem, mas tem mesmo. Porque... Ah, que... Ah, tiro de guerra. Ah, tá. ...tiveram que passar pelo alistamento militar obrigatório. O nome meio que... Ele é autoexplicativo. Se ele é obrigatório, a maioria das pessoas que tá lá dentro nem queria. Que triste. Então, poderia até ter uma ordem, né? Gente, vocês vão lá pra Brasília acabar com tudo, com o Lula. Mas... Aí você pergunta pros meninos de 18 anos que queriam estar jogando Free Fire em casa. Eles vão obedecer? Muito dificilmente. O problema é que, se eu não me engano, existem poucos crimes no Brasil que levam à morte, né? E eu acho que você... Como que é o nome? Você virar as costas pro exército, você fugir, você não sei o que lá. Você pode morrer, não pode? Não tem um esquema assim? Você deserdar, você desertar... Desertar! É só em tempos de guerra? Ah! Pode crer. ...de 18 anos. Mas, por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles caiam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles estavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava em cima, em linha do exército, e eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada... É que tem um esquema que, e na teoria, se não me engano, se não me é fake news, você, independente, você é um civil, você é dono de uma padaria, e entra um militar lá, você tem que prestar continência pro Caba, não tem? Era que eles faziam comida lá, porque eles estavam literalmente acampados. Aí, quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava comida deles. A gente falava, ô, dá um cafezinho. Ah, graças a Deus. Eu achava que isso era uma lei que ninguém seguia. Deus é bom demais. Ah, tá. É que, mano, eu cresci... Eu tenho um tio que é milico, né? Coronel do Exército. E eu cresci, tipo assim, chegar qualquer... E aí, coronel é um cargo... Já é... Tipo, depois do coronel é o general já, não é? Tenente, tenente, coronel, coronel, general. É um esquema assim. Então, todos... A grande maioria dos milicos que nós encontrava... Tipo, ah, nós tava indo ali. Ah, vamos ali ver o avião. Adorava. Ia ver o... 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 Hércules, o avião do Exército, não sei o que lá. Aí chegava meu tio, o cara já... Que é o coronel. O bichão já ficava assim. Eu falava, nossa... Caralho... Esse pá que meu tio é... Mano, o bichão é... O cara é... É... Não é pouca bosta, não. Mano, todo mundo que passava pelo meu tio... Prestava continência pra ele. Batia lá a mãozinha na cabeça. Isso é entre militares? Pode crer. Pode crer, pode crer. Dá um pedaço de carne? Os caras já fizeram churrasco, na minha vez. O Luciano Rank tá podendo, né? Dono da IP... Pessoal, assim... Não tô falando. Nem querendo insinuar nada. Dono da IP? Empresário solto, sim. Que não tem nada a ver com nada. Não é como se a IP... Na teoria, civil também deveria prestar respeito, mas tampouco... Então, mas na teoria não tem isso, o cara pede que o civil teria que... Que coisar? Na real, o civil não deve prestar continência pra militar. Militar que aceita continência civil é pelo fetiche ser respeitado. Sim. Mas não tem nenhum tipo de... Não? É fake news? Ok. Que eles ajudaram a patrocinar... Ah, a paisana também não precisa. Ah, justo, né? Imagina o cara lá, no meio da operação, o cara a paisana passa o militar. Mano, o cara começa a se tremer. Fala, fudeu. Fudeu. Eu preciso bater continência, mas se eu bater continência, os caras vão saber que eu sou milico. Fudeu. Claro que não precisa bater, né? Golpe de 8 de janeiro. Sem farda não pode, entendi. Internautas pedem boicote a IP... Ih, mas eles prestavam continência pro meu tio sem farda, tô falando. ...poações de donos a Bolsonaro. A família Beira, dona da marca de limpeza, doou um milhão para a campanha de reeleição do presidente. Misericórdia. Ah, me confundiu. Achei que eles tinham financiado o 8 de janeiro. Fato, fato. Estou me retratando aqui agora, seu juiz. Foi muito pior, financiaram foi a campanha. Os caras estão fazendo churrasco. Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam continência e faziam assim, tipo... Irmão, a gente é uns bostas, vocês são idiotas, vocês são bobos da cabeça. É, então... Irmão, a gente tá aqui porque não foi obrigado, tá ligado? É que sim... Ah, sai fora. A resposta é meio que sim. Sabe outra coisa que a resposta também é sim? Pro meu cabelo. Sabe o que meu cabelo me lembra? Me lembra... Fala, Galore. Hoje, quem vai falar com vocês não sou eu. É uma professora, ela que é PhD em autoestima. Ela que é formadíssima em preenchimento de calvície. Pode entrar. Professora Manoal. Oi, gente. Tudo bem? Pra quem não me conhece, é muito prazer. Eu sou a professora Manoal. Oi, professora Manoal. Eu sou só esmeio, conta peru, conta roupa. Caramba, é que se esse aqui for o hairline, a calvície bateu mesmo, hein? Olha. Vai estar entrando na justiça, né? Pra ver como que a gente pode estar resolvendo. A gente vai estar descendo uma lousa agora. Pra quem não conhece o meu trabalho como professora Manoal, eu sou uma plataforma. Não só isso. Eu desafio a ideia desatualizada de que os homens não se preocupam, não sentem e não se cuidam principalmente. Eu tô de saia? Sim, mas ainda sou homem, não vem ao caso. Meu objetivo é juntar forças pra fomentar o diálogo em torno da importância do autocuidado masculino. Não tô anotando, mano. Pera lá. Tudo isso aliado à busca por ajuda especializada. Resumindo, um monte de palavra bonita pra falar que você vai ter cabelo na cabeça. Calvície atinge 50%. Eu disse 50%. 50%. E pode afetar várias áreas da sua vida. Principalmente aquelas ligadas à autoestima. A Manoal, que sou eu, oferece tratamentos médicos e prescritos. Para o médico e médica especialista. Todo esse tratamento pode ser adquirido sem sair de casa. Fazendo com que não exista o desconforto de esperar numa sala médica. Agora que na lousa vai estar aparecendo uma imagem. É que a nossa lousa... Não deu pra anotar. Me perdi. Aqui ao lado tem um exemplo do questionário onde tudo começa. Você responde algumas questões... Mas foto meio cursed, né não? Mas... Essas fotos aqui do... Deixa eu bater a selfie. E eu, a Manoal, te entende mão beijada, seu tratamento. Ai! Mais exemplos. Se que tu tratou comigo, o resultado não aparece da noite pro dia. A gente não faz mágica. Você vai começar a notar a diferença a partir do quarto mês de utilização correta. Mais ou menos a gravidez, né? E por fim, é óbvio que a gente tem cupom pra vocês. Mas isso não é comigo, isso é com a Esmail. Não sou Esmail, sou a professora Manoal. Eu já disse. Peço até um respeito. Com vocês, Esmail. Vai lá. Ó... Que infelizmente é muito mais... Gravidez... Não é mais ou menos com quatro meses que descobre gravidez, não? Não? Não, mãe. Deixa de menstruar muito antes, né? Vai descobrir lá. É cedo, né? É que eu acho que eu descubro com... 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 Com quatro meses. Porque você vê a barriga e começa a crescer, né? A entrega é completamente grátis. Não é? Além disso, ela é... Quatro meses a barriga aparece, então. Quem tá de fora que descobre, né? Não perde o tempo, cupom limitadíssimo. Se você... Quatro meses que não dá pra saber se é uma barriguinha de cocô que não fez cocô ainda, né? Se é um carboidrato depois das 10, ou se de fato é um... 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 Um menininho ali vindo ali, né? Não pegar aqui agora. Aquela barriguinha inchada que você fala, nossa... Não fiz cocô hoje ainda. Aí fica aquele negócio, aquele volume, né? Infelizmente, você não vai conseguir. Então vem tirar a meta do papel de ter cabelo na sua testa. 2 em 24, tá aí. Minha irmã descobriu com sete meses... Ah, sempre tem aqueles que falam assim... Ai, minha irmã é virgem, tendiu, tomou anticoncepcional, nem ovário tem, removeu e descobriu a gravidez com nove meses sem ter nenhum sintoma. Sempre tem uns assim, né? Sempre vem uns loucos pra meter umas nóia na cabeça, não é? Agora, vamos pro vídeo. Ai, minha irmã foi pro hospital com dor de cabeça quando viu, tava parindo o filho. Uma vez, um fato muito engraçado, que estavam todos lá na frente cantando, tava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas nove da noite, que eu fazia das seis às dez. Ai, calma, me perdi, gente. E a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles. Eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. É, com certeza. Eles vão pegar a carta oito de copas e vai ser tudo. O general de vocês conseguiu fazer alguma coisa? Por que, caralho, vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? Não faz sentido. Também era muito... Mano, chega a ter classe um rapaz desse, não? Tipo assim, ele é peão, cabo... Não tem uns nomes assim? Como é, né, peão? É polícia? Soldado? Não tem, né? Muito engraçado chamar a atenção deles. Porque era só por diversão. Ele é soldado? Pode crer. E eles obedeciam, tipo... Aí a gente falou, ó, tira essa cadeira daí. Sai daí. E eles saíam. Parece a dona Hermínia. Vamos lá. Aí os bolsonaristas... E embora. Olha que gracinha. Uns marmanjos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo o Luizinho em fotocópio. Mas era isso. Era chato pra caralho. Eu vi eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros. Mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O exército foi uma porra. Mas... Eu ia utilizar do povo, hein, mano? Eu ia falar assim... Atenção, população. Nós do exército, infelizmente, estamos passando necessidades. E não sabemos se seremos capazes de ajudar vocês Numa tentativa de retomada da democracia brasileira. Precisamos agora mesmo De duas Fiat Toro, zero quilômetro É... Mano, uns... Pelo menos uns 10 pacotes de miojo Duas panelas de arroz Dá mais legal que tiver Mano, uns 500 conto em código da Steam Precisava disso pra... Mano, ontem que... A democracia brasileira depende disso. Engraçado pra cacete. Muito obrigado aí, bolsonaristas. Um beijo. Obrigado pelo churrasco. Se quiser, aqui pra casa E volta a bandeira do Brasil Na porta Depois tira. A gente coloca, com certeza. Coisas mais idiotas que os bolsonaristas faziam Quando eu estava servindo Eles estavam acampados na porra da frente do TG. Primeira delas, eu acho que a mais disparada Que eu ficava vendo e falava Mano, por quê, tá ligado? Ahn É eles ficarem cantando A cada cinco minutos Nossa, vai ter um intervalo um pouco maior, né? Cada cinco minutos, irrita um pouco Música do exército O exército tem música? Isso aqui pra mim, realmente... Ah, deve ter... Novidade Música do exército Ah, deve ter umas cantigas Eu nem sei se a música do exército Pode me dar um direito autoral Mas não tô afim de correr riscos hoje, né? É, vai saber, né? Nós somos a matéria Quando... Prega, achei Uma música fubanca Vamos atualizar Não, deixa... Eu achei que ia ser uma coisa assim As que comandam Tchará Legal também As que comandam Assim, não vem ao caso Eles passariam uma imagem de tipo Caramba, a gente vai cantar aqui E todos os atiradores vão vir pra frente do TG E vão ficar assim, olhando pra gente Não Eu acho que eles acharam que eles iam emocionar Assim, se você partir desse princípio Pode ser que eles também estavam tentando Fazer vocês cairem com pena Pode ser Porque é você ver um bom tidinho marmanjo De 40 anos de idade Com filho, com esposa Traz esposa, com travesti Todos os dias, todo final de semana Sim, mas não vem ao caso Eles se dizem, né? Na moral, na moral E aí, acharam que iam ter pena Pode ser também É, acharam que iam ficar com dó Mano, vou confessar um crime aqui No dia que eu Como é o nome? Jurei a bandeira Eu não jurei coisa nenhuma Eu só fiquei de boca fechada Enquanto todas as pessoas falavam Juro solenemente Quai, quai, quai Eu fiquei assim, ó Ou seja, se tiver guerra Eu tô livre Concordam? Se tiver guerra Eu não jurei porcaria nenhuma Ah, tem que servir Por quê? Você jurou Eu não jurei Não vou pra guerra Não vou, eu não jurei Eu não jurei nada Nossa, coitado Realmente Tão lá já Quinze dias Aqui na frente Tão dormindo em casa Será que Isso pode dar problema? Claro que não Não jurei Quero ver, mano Nossa Me pega Jogando no lixo Muito triste a situação Não deu certo Mas pode ser que era Estratégia Uma estratégia Ruim Mas não deixa de ser uma estratégia Quero ver que me leva Não dá pra conversar Porque os idiotas Estão cantando Com o microfone Lá na frente Nossa É que eles estavam Se tiver de não Fazendo um karaokê Mande notícias Do mundo de lá Desfem-fita Segundo Quando eles agiam Como se eles também Fizessem parte do exército Falando com a gente Tipo, usando termos militares E falando de um jeito Diferente Eu ficava assim Vai tomando teu c*** Vai pra sua casa Eu não queria estar aqui O que você está fazendo aqui É que eles querem Que o gay seja crime Aí eles foram pra lá Não conseguiram Mas tentaram Terceiro Discursos motivacionais Tinha um palanque Na frente do TG Onde às vezes Caras subiam com o microfone E ficavam dando discursos Falando Não Porque é só esperar Mais um pouco Eu já ouvi lá De dentro de Brasília Que eles estão pra vir E o golpe vai começar E eu ficava assim Não vai 72 horas, né Sempre Jogaram essa margem De tempo O bom da 70 Tem algum advogado Daí no chat De curioso É que ele passa Uma confiança Nossa, não é amanhã Não é depois de amanhã São daqui 72 horas É a data específica, né Que o número entrega Mas não vai Se começar Não vai ser por aqui Nem vai terminar aqui A gente nem vai participar Quarto Levar criança Eu não sei se é porque Eu não tinha babá Pra cuidar dessas porra É, geralmente Assim, a maioria deles São os famosos Pra mim fazem parte Até do folclore Pobres de direito Um conceito Ele é muito complexo Faz parte do folclore Que é pessoas que Geralmente elas andam de uno Quadrado Só que aí elas pensam A partir daqui Da cabeça delas Que elas inventaram Uma teoria De que Porque ela anda De uno quadrado Ela não é pobre Faz sentido? Nenhum Só que aí Você vai bater Assim, a conta Bater os valores Que a pessoa recebe Ela recebe O salário mínimo E meio Por mês Aí no final É pobre sim É pobre Com certeza Só que eles realmente Pensam Por algum motivo 1.4 Fire, é? Eles estão em mundos da elite Mas aí não tem o valor suficiente Pra pagar, sei lá Uma babá Pra ficar com a criança Enquanto eles estão tentando Dar um golpe no país É, vai levar o moleque lá Mas é uma coisa Da cabeça deles Eles têm Uma coisa mais Delusional, né Eles pensam Mano Deixa eu abrir um vídeo aqui Você Peraí É Cadê, cara? Queria tanto mostrar Um vídeo pra vocês Chat Ai, cara Ah, não vou achar, mano É Puta Comem Puxa Puxa É uma pena Que eu não achei Deixa eu jogar no Twitter Pra ver se eu acho Peraí Mano Vocês foram salvos De uma vergonha Muito grande, cara Mas era um vídeo Do moleque Numa manifestação Em 2014 Com os Bolsonaro Lá E aí o moleque Começa a dar um Dar um discurso De que De que a gente Que ia tomar um golpe E nossa Dá uma vergonha Desse vídeo, irmão Uma vergonha Que fica Você fica com vontade Não, não é a da criança No No aeroporto, não No avião É em 2014 É em 2014 É quando Quando queriam tirar a Dilma E deram golpe na Dilma E cara Você fica com vontade De enfiar A cabeça no cu Alguém tem esse aí? Você já mostrou? Não, acho que esse Eu nunca mostrei não Que esse é de Revirar Manacova Cara É um molequinho Cara Sabe quem tem? Ele É verdade O bichão tem Ah, cara Eu queria muito Mostrar pra vocês Chate Isso me dá uma vergonha Mas tudo bem Que o PT destruiu a vida dele? Sim Sim Bom, tá bom Vamos seguir aqui Se aparecer o vídeo aí A gente passa vergonha junto Eles têm uma coisa mais Delusional, né Eles pensam Penso logo existe Até filosófico Só que aí não existe É a coisa assim Penso, não existo Não sei se ficou claro Se é porque Era pra mostrar Civilidade pros filhos Mas eu ficava assim Meu Deus do céu Leva essa criança Pra escola Por favor E pior, né Eles ficam enchendo Tanto o saco Eles se dizem Os protetores Das crianças Que estão querendo ensinar A virar gay Na escola Só que aí Não leva pra escola Não aprende nem matemática Aí a criança cresce Vai querer virar tiktok Vai pra frente dos quartéis, né Vai ser muito triste Desculpa Vai ser muito triste Que essa criança vai passar, viu Meu cabelo tá embolado Porque ele é plástico Que pena A criança não sabe Nem o que tá acontecendo O que que você tá Passando tinta amarela e verde Na cara dessa bosta Coitada, né Do futuro do Brasil É uma merda Quinto e último Quando passava O grupamento inteiro Marchando Todo mundo lá na frente Levantava e ficava assim Ou assim Ou assim É uma coisa também Que é de se comentar Bolsonarista não sabe macho Pô, a galera deve ter se divertido Parando pra pensar Devia ser, mano Um bando de Sei lá Desocupados Falando, mano Não temos nada o que fazer Vamos pra frente do quartel Tirar uns dias Dar uma zoada Ficar com a turma, né Eles viram Provavelmente algum vídeo De alguém machando E aí eles reproduzem Os caras foram ficando Aos 50 anos de idade Desbravador O que que é desbravador, Esmeio? É tipo um escoteiro Só que com homofobia, né É da igreja Adventista Eu fui 17 anos Adventista Nossa Nossa E nisso A gente aprendia a machar Né Pra quê? Não vou saber Pra que que eu vou usar isso Eu fui Eu fui Eu queria ter sido escoteiro, mano Eu era bom Jamais disse que eu era bom Mas Eu machava E é babado, gente Machar Machar é babado Eu acho babadinho Porque é bonitinho É sincronizado É Melhor quando você Não tá sendo xingado De viado Pela Diretoria do clube Né É um pouco melhor A experiência Por quê? Gente O exército tem shortinho Bonitinho Eu vi o shortinho O exército tem shortinho Pega rapaz assim Olha Mostra Bem bonitinho o shortinho Mostra Botando a coxa pra jogo Ó Shortinho verde As coxas torneia Passada Por quê? Dá vontade de ficar Indo e voltando Assim Só pra eles não Sentar Tá ligado? Pô Acorda pra vida É o carro Acorda pra vida Vai embora Vai embora Vocês são idiotas Pior que é Pior que é Eu gostei dele Que ele investe Num look diferenciado Cada tiktok É uma peita Do exército diferente A calça Por uma bermuda E agora trocou A camiseta Eu acho um empenho Importante Tal qual eu Que estou aqui Com algumas horas De produção Utilizando Né Com uma roupa Que eu fiz Do zero Um cabelo Mano Inclusive vocês já viram Como é feio Nessas camisetas camufladas As inscrições Que eles colocam Que eles colocam Em verde Limão Neon Vocês já viram isso Não? Vamos ver se na camiseta dele tem Enfim Não vem ao caso Estava servindo Ah na camiseta dele Não tem Nossa é muito feio Mano Os caras metem Um verde limão Afinal é camuflados Pra que você botar Outra cor Não fica tanto Vocês acreditam Que eles tentavam Comprar Informações com comida Da gente Tipo eles ofereceram Ah eu vendia muito Não mas se tem alguma informação Nossa mas o exército Tá barato assim Eu vendia muito Falava Oi tudo bem Eu te dou aqui um trigo E você me dar em troca Uma casa própria Ah não Que trigo eu não tô precisando Eu vou tá mais precisando Eu venderia informação Falso Nossa eu ia potencializar Nossa Nossa tenha certeza Que se eu fosse um milico Nessa época Uns 80% das fake news Ia vim de mim mano Sabe aquelas fake news Do tipo Ai tua pessoa foi presa E aí todo mundo Ai ele foi preso Que maravilha Ia vim de mim Ela fala mano Vocês não sabem quem foi preso Mas não espalha Que isso aqui é informação interna Lula Lula foi preso Irmão Informação interna Tá Você não pode espalhar Pronto Fake news no whatsapp Eu ia ser muito 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 Vegetais Muito Bolsonaro Ainda não chegou 72 horas gente Porque é o tempo que dá Bolsonaro tá fazendo Uma procissão De Brasília Até aqui em São Paulo Ele tá andando É tipo uma romaria Por isso que tá demorando Mas ele tá vindo Ele tá andando agora Numa estrada fechada Que só o exército Tem acesso Essa é forte Tá Pô justifica 72 horas né Falar que o bichão Tá andando Vixe Vixe Messias carregando a cruz Tô falando pra caralho Mano E eu não duvido Que os caras iam acreditar Não Eu vi esses dias Um Cara que foi num Num podcast Apareceu por algum motivo Na home do youtube Eu assisti mano Que o cara fala Que tem 5 lulas Na verdade O lula original Já morreu Um foi preso E esse que tá agora Seria o terceiro Deles Que são 5 clones Ai mano Ai cara Ai mano Tô falando pra vocês Tem mais dois ainda Pela frente pra vir Época né Só que aí Do período Mano Vocês não viram isso Vocês não viram isso Cara Vale a pena assistir esse aqui ó 5 lulas Clones Aqui ó Estudioso revela Que existem 5 lulas Opa É esse aí O feudal até aqui Já se passou Um bocadinho né Poxa Pelo menos E aí se eu não me engano Ele fala inclusive Que esse que tá agora Ele cortou o dedo errado Fora Que ele errou E o dedo Ele fala assim Você pode ver Esse Ele não tem o dedinho Da mão errada Um negócio assim Olha mano Olha pra vocês verem Se eu fizesse uma vaquinha Pra comprar as informações Do exército Pelo menos gente Se organizar Sabe Tanta gente Junta Não dá pra fazer uma vaquinha não Juntar cada um Da cincão da coca Cada um dá cinco Aí dá uns 300 reais Pessoal do exército Pra poder comprar alguma informação Provavelmente ia ser uma informação furada Vocês iam ser enganados E não venham caso Você acha que eu Luizinho fotocópia Vou botar alguma informação Lá de Brasília Então é que pra eles não importa Eles não sabem Tá fardado Sabe de alguma coisa Por exemplo Eles queriam que declarasse Estado de sítio Você pergunta O que que é o estado de sítio Eles vão falar Que é um lugar que tem rancho Que tem vaga Que tem bezerro Eu pegava e falava Putz É segredo Vai me dá essa bolacha aí Tipo Poxa Nem passei uma picanha Passei um passatempo Sei lá Bolachar com ensaios É muito triste Você se botar por conta de Babel Eles conseguem pensar Que eu Um moleque de 18 anos Que estou servindo De forma obrigada Vou ter alguma informação Sobre um golpe militar Então Eles não Eles não Não tem esse discernimento Acho que até Pedi até muito Pra uma pessoa Que Que tava na porta do quartel A diferença de um soldado Alguém que Sei lá Serviu voluntariamente Ou Tem patente Né Que quando você tem Um pouco mais de experiência Com o exército Você tem Fez o tal do barro branco Eles não vão saber Te dizer qual é a diferença Do soldado De patente mais alta Pra alguém que pinta meu fio Não mesmo É a mesma coisa De você tomar uma facada Em vez de ir pro hospital Você ir pra uma sala De primeiro ano de medicina Eles não vão te salvar Outra coisa muito engraçada Que eu lembrei Fazendo esses vídeos Foi que De madrugada Eu já fiquei de madrugada lá E não era todo mundo Que dormia Tinham pessoas Que ficavam sentadas Em cadeiras Fazendo um tipo de guarda Eu não sei Se eles achavam Que no meio da madrugada Iam vir na rua Aceiros Tentar destruir O acampamento deles Mas tinham guardas Porra Que merda é essa Eles estavam Em uma realidade Muito louca Onde eles achavam Que estavam todos Contra eles Estavam geral assim Os bocozão Lá Os Pior né Não tinha ninguém Contra eles Até porque Ninguém nunca viu Alguém brigar Com alguém Dentro do hospício Bocózão E outra coisa As pessoas Que pegavam Roupa Não sei Se eles já serviram Antigamente Ou se tinham Parentes Mas eles vestiam Roupas iguais As nossas Todas surradas E ficavam lá Como se eles Fizessem parte Do exército E a gente Olhava pra eles Assim Que porra é essa Que você tá usando Amigo Devia dar uma vergonha Grande né mano Teve até um cara Que ele Era fotógrafo Do exército Nossa Mas fotógrafo Que tristeza Viu Com todo respeito Ao exército Não tô querendo Dizer nada Tô aqui tranquilo Né Mas tanta coisa Melhor pra você Ser no exército Fuzileiro Pegar numa arma Pegar numa glock Numa calibre 17 Sei lá A glock não A taurus Que a gente é bem A gente é bem patriota Né Ah Um fuzil Num trem Você vai lá Pra tirar foto Não gente Não tem a menor Cabimento Isso Não tem a menor lógica Foto de perfil Fardado Falando que ele era Um coronel Alguma coisa assim E aí Os meus sargentos Descobriram que ele Não era Nenhuma E ele só se passava Pra vender foto Divo Ele enganou Caralho O bobo na casca do ovo Impressionou Tô emocionado Viu Nossa Que ele tirava Tipo Caralho Mano Meu Deus do céu Vai viver É entrou na FIC É o cara É O que é que é o YouTube O YouTube não permite Mano Coronel fotógrafo do exército É interessantíssimo Cara Menos esse fotógrafo Ganhou um dinheirinho Os idiotas Na frente do TG Só tomaram no c*** mesmo É uma coisa que eu acho Muito inteligente É crime É crime Por exemplo Ah mas tantos crimes Mais umzinho Pra conta ali Esse é um crime Que eu acho da hora Vai Esses dias Esses dias aqui na Paulista Teve um protesto né Teve uma paralisação Num domingo E tudo mais Tanto é que eu fiz o vídeo Que o TikTok viralizou E tudo Que era um conglomerado De bolsonaristas Que estavam filmando Nossa Achei que essa espécie Estava em extinção E aí O que os ambulantes fizeram Eles cataram Eles iam pra lá Pra fazer palhaçada né E aí Eles pegaram automaticamente Já foram na 25 Fizeram um estoque De bandeira De bandana De vuvuzela De tudo que tinha Verde e amarelo Pela frente Eles cataram tudo Saíram correndo E nisso Eles foram vender Pros bolsonaristas Ou seja Gênios Lucraram em cima Dos troxas Pra mim é que Eles foram geniais Entendeu Eles utilizaram De uma fraqueza Coronel paparazzi Despeço Assim sabe Que ele não tá Atrajado né Com o traje a rigor Do evento E aí ele ganha O sustento dele Engana um idiota Porque não Desculpa Não deu em nada E consegue alimentar A própria família É isso mesmo Legal mano Aí ó Os bolsominion Dando emprego Pra galera Olha E vai a galera subindo Não tem ninguém Vixe Parei Maísa Ferreiro Maggio Parei Pablo Novelli Santos Alex William Barbosa De Melo André Andreca Que letra Aquela ali É um C Ou é um Z Andresa Deve ser um Z né Andresa Ah Almeida Domingos Muito bom mano Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E aí E aí E aí Obrigado.